E olha, dupla foi presa em São Cristóvão, hein? Foi ontem no início da noite no Quilombo, no bairro Rosa Elze. Janisson da Silva Santos, de 20 anos, Isaac Ribeiro Souza, de 21, e um terceiro suspeito foram perseguidos por policiais da Rádio Patrulha. Eles estavam em duas motos, com a dupla, além das duas motos, foram apreendidas uma pistola .40, três carregadores com munições, dois revólveres calibre .38 e um aparelho celular. Um detalhe, hein? De acordo com a polícia, parte da munição estava com a cabeça oca. Isso aí é aquela mudança que eles fazem para deixar a bala com maior poder de impacto e destruição. Pode voltar para mim, porque esses bandidos inventam cada uma, né? Criatividade para fazer o mal é o que não falta.